Bom dia, gente, bom dia, amigos, pregoeiro, equipe de apoio para a abertura do pregão presencial 21 de 2019, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de estabilizantes e impermeabilizantes de solo para utilização na manutenção de estradas estradas do município de Maram. Só informando que os municípios são todos filmados, gravados e transmitidos em tempo real na internet, também pelo canal do YouTube. Então, credenciou para participar da licitação apenas uma empresa sediada no município de Contagem, Minas Gerais. Nós já vamos dar início à proposta de preço. Então, vamos lá. Na base, quanto nós vamos fazer o quilo desse estabilizante aqui? É o que a gente faz para todo mundo. É os 70 centavos, que é o preço que a gente comercializa mesmo. Não tem diferença de valor no mercado. Ah, mas nem no município de Maram não tem alguma quebrinha do preço? Não tem. É que o preço é único. Então, o que a gente vende já entregando aqui no município, o preço é único para todos. Então, se eu fizer aqui, se fizer qualquer outro município, é o mesmo valor, não tem diferença. Então, é valor único. Se eu fizer o mesmo valor, não tem certeza. Se eu fizer o mesmo valor, não tem certeza. Se eu fizer o mesmo valor, não tem certeza. Não ganhamos de hoje, né, Carlos? Ô, gente, vocês vão ganhar na qualidade de serviço, pode ter certeza. Não ganhou no preço agora, mas ganha depois. Tão que ganhar nos dois lados. Não tô indo pra perder. Mas eu não vou acostumar aqui. É, mas nesse caso tá dentro, tá dentro. Tá dentro. A seleção brasileira não é ótima, não consegue ganhar. Hoje, né? Deu outro, tá dentro. Deu outro, tá dentro. Perdeu demais, né? De moleque, só um pouquinho. Você viu o prefeito lá de Porã lá, foi denunciado lá. Foi, né? Foi, foi, não tinha nada, né? É berto, tá. cada processo de 10 mil reais diário o registrado determinou a aplicação na multa de 10 mil por cada inquérito foi caracterizado o ato totalizando 40 mil ainda cabe de furto 40 mil 25 pedido aí que é só 4 processos de graça 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 graça de graça de graça de graça de graça de graça de graça graça de graça graça de graça graça de graça de graça 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 de graça graça de graça de graça de graça graça de graça de graça de graça de graça Um pouco, mas então já está aí Não, excelente É o S mesmo Que bom Já acabou, bombeiros Um minutinho Já acabou Só uma foto assinada Bom pessoal, como foi essa na sessão